A paz do Senhor, irmãos, amigos, ouvintes, caríssimos e caríssimas, diletos, estudantes da Palavra de Deus. O profeta Amós tem uma passagem interessante, fascinante. Amós 4, 12. Amós, portanto, assim te farei, ó Israel, portanto, assim te farei, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Amós, ele não era um profeta profissional, contratado pelo rei, pelo contrário. Ele mesmo se chama como um dos pastores de Tecoa, sua cidade natal. E Amós é um dos grandes profetas do oitavo século, que fala sobre a fé para ser vivida. A fé em Cristo é uma fé prática. Tiago nos adverte quanto à necessidade de nós, enquanto crentes e servos de Deus, a demonstrarmos a fé na vida prática, cotidiana. Porque a fé sem obras é morta. É como uma fé sem obras. Cheirar-se mal por estar morta há vários dias. Outra coisa que eu aprendo de Amós, do profeta Amós, é que o verdadeiro culto é uma expressão da coerência entre o que a pessoa crê e aquilo que ele pratica. Há muito louvor de lábios. Há muito movimento de corpos, danças, pular. Há muito discurso, mensagem, mas pouca vida, intimidade e comunhão com Deus. Mas Deus e Deus.